Olha só, falando em fim de ano, a antecipação de parte do 13º, está chegando, aquele 13º salário, promete nesse momento tirar muitas famílias do sufoco. É um momento de autoendividamento. Quem é que não tem uma continha, um papagaio para resolver, não é verdade? Os economistas, eles dizem o seguinte, né, que essa deve ser uma das prioridades na hora de você decidir o que fazer com o seu abono, com esse dinheirinho extra que vai entrar para você. Quando o assunto é o 13º salário, quase todos têm uma mesma resposta na hora de dizer como esse dinheirinho extra será usado. Pagar as contas. Pagando conta. Tanta conta para pagar, que na verdade eu nem sei. Estou estourando o cartão agora para pagar com 10. Pois é, ele já está quase caindo na conta. E se o empregador escolher pagar em duas parcelas, o adiantamento deve ser entregue até o dia 30 de novembro e a outra parte deve ser liberada até o dia 20 de dezembro. A estimativa anual ainda não foi divulgada, mas historicamente o 13º salário injeta em média mais de 200 bilhões de reais na economia nacional. Só que parte desse montante foi antecipada pelo governo que em abril e maio liberou 56 bilhões aos aposentados e pensionistas. E quem estava com a vida em ordem até conseguiu guardar parte desse dinheiro e fazer alguns planos. Guardei ele. Está conseguindo guardar? Sim. E qual vai ser a prioridade? Está guardando para quê? Eu estou com vontade de viajar, passear. No ano passado, 34% da população optaram por poupar o dinheiro. 33% gastaram em comemorações e presentes natalinos. Apenas 16% usaram o recurso para organizar a vida financeira. Mas antes de você sair por aí gastando todo o seu 13º, é importante fazer a seguinte reflexão. Como anda a saúde financeira do seu orçamento? Exatamente, é preciso colocar tudo na ponta do lápis. E mais do que isso, não podemos esquecer de jeito nenhum que janeiro já começa com IPTU, IPVA, matrícula escolar e tantos outros gastos importantes. Estabelecer as prioridades, saber que o dinheiro que você tem pode ter aí um recurso muito importante para o seu orçamento. E dentro dessas prioridades, verificar em qual você se enquadra. Ou quitar as suas dívidas, ou pagar seus impostos, parcelando ou não, ou você pagando seus materiais escolar. Este economista explica que é preciso dar prioridade às dívidas com maior taxa de juros, como cheque especial, financeiras e também cartões de crédito. O custo está alto, então você está com o recurso na mão, é uma oportunidade para você fazer uma boa negociação. Agora, se mesmo você tendo esse recurso, você vai se dispor muito do seu dinheiro, é mais interessante você parcelar. Não deixe a oportunidade de parcelar e continuar com esse 13º, porque aí surgem as prioridades que você pode estar fazendo com esse dinheiro. Com prioridades quais são? Pensar que você tem os impostos de começo do ano, você tem IPVA, IPTU, até o imposto de renda lá para abril. É o caso aqui da Datane. Ela vai aproveitar parte do décimo para pagar alguns débitos. Já que no final do ano a gente acaba gastando um pouquinho mais por conta das festas presentes. E uma parte dele, do 13º, eu vou reservar para pagar o IPVA no começo do ano. Mas se por acaso você estiver com a vida financeira em ordem, aplicar e se programar, são um bom negócio. Não seria interessante fazer uma aplicação com esse recurso, um tesouro direto, uma renda fixa, para que você possa gastar no futuro com rendimentos dessa aplicação? Aí você poderia estar aproveitando, de repente, uma oportunidade de planejar uma férias. Porque se você vai fazer um planejamento de uma viagem, você vai ter aí com certeza um custo menor. Você comprou a passagem com antecipação, reservou o hotel com antecipação, ou até mesmo fazer um planejamento de troca de veículo, ou compra de um objeto pessoal, eletrônico, o que você queira. Feliz daquele que consegue, né? Guardar, seja 30% do 13º, poupar metade dele, esperar aí o ano começar, para novas promoções, viajar. Porque, em geral, a imensa maioria da população está endividada, vai pagar conta, né? O brasileiro tem disso, né? Se tem uma coisa boa em nós brasileiros, é que a pessoa faz questão de manter o nome limpinho, para ter crédito. É isso que é bastante importante. Aquela pessoa que honra suas contas, vai colocar tudo em dia com certeza. Eu, por exemplo, vou pagar o IPVA. Eu confesso, eu esqueci de pagar no começo do ano, fui para o hotelano de mil e tralala, foi para dois e pouco. Olha o prejuízo que eu tomei. Então, assim, já para no próximo ano, para não cometer esse risco também. O meu 13º vai inteirinho para impostos, né?